A influência Fabiola Melo escreve ao postar uma foto com seu filho Efraim nos braços. Quando o propósito de Deus encontra com a nossa obediência, o milagre acontece. O meu filho é a maior vitória da minha vida. Eu passei pelos maiores vales da minha vida para hoje ter ele nos meus braços. Inclusive perder meus outros bebês que eu amaria tanto ter trago ao mundo. É impossível não pensar em como poderia ter sido. Antes de gerar o meu filho, eu precisei ser gerada em Deus. Antes dele nascer, eu nasci de novo no amor de Deus. Esse amor tão poderoso que só podemos experimentar em plenitude quando as coisas não saem do nosso jeito. Eu me tornei uma nova pessoa a partir do momento em que meus planos foram frustrados e eu aprendi da maneira mais difícil a me render aos planos de Deus. Sem questionar, apenas me lançando em total confiança. Antes do meu milagre nascer, eu renasci e não poderia ter sido diferente. Obrigada meu senhor, por todos os nãos que me trouxeram até aqui. O esposo de Fabiola Melo, Samuel Cavalcante, profetiza sobre Efraim logo após seu nascimento. Eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, seu alvo meu filho é Cristo Jesus. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vivificou para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode puxar. Guardado é no céu, para nós, Senhor. O céu é seu, que você vai ouvir, crescendo, vai crescer ouvindo os céus, ouvindo as palavras de Jesus Jesus Cristo. Quando você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai profetizar dentro de casa, você vai profetizar para mim, para a tua mãe, para a tua resposta, a tua história, conta muita coisa, teu nome, carrega a alma, para Deus nos desprosperar na terra da nossa pressão. Normalmente, quem sabe o mais difícil da nossa vida, é uma área que nós unimos, só quem nos uniu, Deus mandou você para que tudo fosse em nós, para que através de você, o mais justo que você, Deus nos desprospera, quem deve separar do ambiente de Jesus, não importa nada, não importa, é claro que é isso.